Vamos lá, não pode parar. A Operação da Prefeitura de São Paulo está fechando estabelecimentos comerciais que são considerados não essenciais, que estão furando a tal da quarentena. Meu amigo Douglas Dias está acompanhando isso e tem as informações pra gente. Fala, Douglas, bom dia. Muzica, bom dia. Olha, é um trabalho de conscientização aí pra tentar conter as contaminações do coronavírus. As operações acontecem em todas as subprefeituras de São Paulo e ontem essa operação foi na Zona Norte, Freguesia do O e Brasilândia. GCM, Polícia Militar e também funcionários da Prefeitura. Doze lojas foram lacradas na Brasilândia e quinze vistoriadas na Freguesia do O. Ninguém foi multado. A Prefeitura reforça que isso é uma operação pra conscientização das pessoas, dos comerciantes. Por enquanto não vai haver multa, né? Essas lojas que estão abertas e não fazem parte do serviço essencial são lacradas. Se forem reincidentes, podem perder aí o alvará ou alguma autorização temporária de funcionamento. O balanço da Prefeitura aqui, desde que do dia 20 de março, 422 estabelecimentos não essenciais foram interditados por não cumprirem a ordem da quarentena, seguindo orientações aí do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde, Zucateli.